Música E aí Demorou, vamos lá. Aí DJ, aí técnico de saúde. Dá uma atenção aí, tá bem escorado. Família, queria pedir, mano, porque eu tô sentindo o cheiro aqui do arégano da vovó aqui, mas me tá exalando de verdade. Quem puder, por favor, chegar um pouquinho mais perto aí pra dar os tragos, família. Um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto é a saída. Um pouquinho mais longe, entendeu? Daquele jeito. Vamos que vamos. Léo, quem começa? Bisquece, entendeu? 4, 2, 2, 2. Quem terminou começa já dropa, entendeu? Já levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão, levanta a mão, levanta a mão. Nunca pedi nada pra nenhum de vocês aqui, mano. Não, não sabe. Para aí. Por favor, aí quem estiver no backstage, mano. Bora? Vamos, 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 vamos. Toma, 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 toma. Caralho! Toma, 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 tom, toma, toma. Caralho! 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 É porque eu tô na leste, eu sou cabra da peste, mas eu vim lá das ruas da norte. Sabe, meu mano, você é o que reche, mas não presta, então causa em sua morte. Tá ligado, eu te mato, pois hoje você é a caçada da bruxa, Sabe o que eu vim todo gelado, hoje cê toma tapa sem luva, ou se luva Já depende, tá ligado na cara, debocha, ou melhor você vai dançar Atire no seu pé, pode dançar a roxa, tá ligado que eu mato Você sabe, mano, que nós não erra, sabe na vida e quebra É a rocha, separa os debaixo da pedra Né, pedra sendo rima nada, cê toma na cara, cê toma porrada Melhor você botar um capacete, mas rima são pedrada Por isso que eu te mato agora, cê tá ligado, eu tô na trajetória Esse cara nunca rima nada, porque ele não tem freestyle e nem vitória Sabe que eu sou papo reto, sou um cara mais esperto Você falou que veio da zona norte, entende o papo, ele foi correto Da zona norte, da zona oeste, tu tá ligado que sou roubado Na zona norte, o Cristo Reino, então você rima, ele fica de braço fechado Eu sou burro, você é burro, então mano, vai tomar no cu Na zona norte, a gente tem né, Madureira, Cristo Reino, então é a zona sul Mas já que cê não sabe, eu te mato, tá ligado que aqui eu sofria Cê falou de pedrada, minha irmã é pedra, porque ela vicia Ela vicia, por isso mano, cê sabe que o rap é cine Essa ela é cine, mas quando eu faço hip hop eu tiro o menor do crime Cê tá ligado, é por isso que eu te mato, sua rima é muito vazia A tua rima é pedra que vicia, minha é a boca que faz poesia É a boca que faz ser poesia, só que eu sou quem resolve esse problema Mas é porque eu trouxe essa resposta, pra todo mundo que vem de dilema E cê tá ligado que eu vou matando, vou andando até o jardim de Helena E eu já acabo te explicando, mano, eu sou ladrão, que tá roubacena Tá roubacena, por isso que é um assalto Eu roubacena, quando eu rimo é só mão pro alto Tu tá ligado que eu te bato e eu sou cria Mão pro alto, pra poder explantar sua energia Conta minha energia, porque a sua tá bem baixa Então, deixa que o beat bate enquanto o seu boy encaixa não na caixa Verbaixa, não se acha, tá ligado que eu sou instintivo Pode me chamar até de super choque Minha energia, eu sou negativo Energia baixa, tô de marona, não se controla Energia baixa, tô de marona, é viciado que no Motorola Ele nunca rima nada, não tá ligado que tu não se ilude Claro que a energia baixa, tu é de marona, é mais travada do que meu Samsung Oh, 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 oh Cê tá ligado o rio na frente, bota agora, mostra pra gente um MC mais inteligente Super choque, não rima de verdade, quando você me enfrenta, toma um super choque de realidade A verdade é que você é um MC ruim, enquanto eu que sou bom, eu tenho o dom Por isso a cara é louca do seu pin, realmente você fica de canto, tá ligado que cê fica no banco Realmente meu cano vai abaixo, pois eu vou dar até um beijo no campo O campo que eu jogo, decolo, eu decolo, como se eu fosse até um avião Mas cê tá ligado que pra mim você é um bebê de colo, por isso eu te volto pra dormir Tá ligado, a rima é verdadeira, é que você é tipo um bebezinho, então tô aqui minha mamadeira Olha o papo desse cara no marolo, falando até de beber de colo Cê não mandou uma rima, não tava desenvolvendo, passa para ver até criança de colo correndo Mas eu não entendi, então eu vou ignorar Na real cê tá bem ruim, então é bem melhor cê melhorar Ou melhor, deixa que eu vou matar, sabe que eu passo e não mano, eu decolo É tipo um bebê de colo, mas cê não corre mais, cê para aí embaixo do solo Bem embaixo do solo, tu tá ligado que tu é muito bosta Você falou que cê vai ignorar, você não vai ignorar, cê não tem resposta Fala a verdade, é por isso que eu rimo aqui sem receio Não vai ignorar, cê não tem resposta, fala a verdade, fica menos feio Fica menos feio, então com certeza fica diferente de você Mas eu vim pra te matar, então sabe eu faço o RAP Cê falou que eu não tenho resposta, até porque seu MC é incrível E seu ataque foi muito ruim, então não vou abaixar o meu nicho Palmas e palmas e palmas na leste É isso, cê Vai lá por onde que começou, André Cês já pegaram a flota da votação, hein Pra um pra outro, pra terceiro round Barulho, quem gostou das imagens de biscuit Diferentemente barulho, para quem gostou das imagens de café, vi, hein Barulho para terceiro round Calma aí, calma aí, mano Vamos sair com vontade mesmo, do fundo do... como é que é aqui? Testino Delgado. Vamos lá. Vamos sair com vontade, família. Vamos dar uma opção só, tá? Barulho de quem gostou das imagens de biscuit. Barulho de quem gostou das imagens de Kpv. Barulho para terceiro round. Levanta uma mão só, certo? Vamos pelo pulmão. Mão pra cima quem gostou das imagens de biscuit, família. Pra baixar, pra baixar. Mão que gostou das imagens de Kpv, família. Mão pra cima para terceiro round, família. É, tem que ser um biscuit e um Kpv, isso é aqui. Levanta a mão quem gostou das imagens de biscuit, Zona Leste. Barulho de quem gostou das imagens de Kpv, família. E aí, vem pra caralho, mano. Mas você tem que fazer um biscuit. Por duas mãos, mano. Trinta e dois é que tem quatro, meu Kpv. Então, devido a isso, o Kpv para a próxima fase. Mas aí, muito barulho para biscuit. Aê, tô longe pra caralho de casa, mano. Sete horas de...